Fala galera, beleza? Tamo aqui de novo, ó, atrás do skib de toalete do Siren Head Falaram que eles foram vistos nessa rua aqui Tem uns inscritos do canal aí, disseram que atrás daquele prédio Bem num posto de gasolina que ele aparece, vamo lá então, hein Vamo lá Já tô ouvindo uns barulhos estranhos aí, hein Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá que parada, olha que parada Caraca, mano Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Meu, será que só eu tô vendo? Tô vendo ninguém na rua Não é possível que essa mulher... Olha lá, será que só eu tô vendo? Uau Olha o Siren Head, olha o Siren Head, olha o Siren Head Ih, mano, ninguém tá vendo essa parada, só eu Ih, fugiu Farol abriu, voa milhão atrás dele, voa milhão atrás dele Vamo atrás dele, galera, corre, vamo correndo Vamo atrás dele, vamo atrás dele, vamo atrás dele Vamo que vamo, 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 vamo Cadê, 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 sumiu Sai da frente Bora, 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 bora Bora Bora